Eu achando que nesse mundo de tudo já tinha visto e de repente me aparece O galo foi detido Uma cena dessa só pode ser no Brasil mesmo O galo foi preso Foi detido por perturbação de sossego Isso não é brincadeira, é real o que aconteceu O galo cantou de madrugada e a policia foi lá e prendeu Foi notícia da semana, esse Brasil é uma piada Como que eu vou falar isso, velho, sendo a risada? Foi lá no Paraná, o vizinho foi denunciar O homem queria dormir e o galo começou a cantar Discou o 90 e lá mandaram a guarnição Os policia pegaram o galo e botaram no camburão Quase três da madruga, olha a foto do meliante Levaram pro xilindró o bichinho no mesmo instante Na sua imagem desfocaram, que leicó retarde demais Direito de privacidade tá tendo até os animais Se o dono não for atrás, o galo vai ser doado O prazo é de uma semana pra ir lá buscar o coitado O bom que na cadeia ele tá tendo companhia Lá preso junto com ele também tem uma galinha Cadê os advogados do galo nessa defesa? O bichinho tava cumprindo só a lei da natureza Acho que é a primeira vez que essa loucura a gente viu Polícia prendendo galo só pode ser no Brasil Quantos bailes funk clandestino não acontecem? Quanta gente denuncia, policia nunca aparece Essa é a nossa lei e o que nos resta é ridice Lei que prende galo e que deixa solto o bandido Bom dia pra você, bom dia a todos E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada Um galo foi detido Um galo foi detido por perturbação de sucesso Isso não é brincadeira, é real o que aconteceu O galo cantou de madrugada e a policia foi lá e prendeu Foi notícia da semana, esse Brasil é uma piada Como que eu vou falar isso, velho, sendo a risada? Foi lá no Paraná, o vizinho foi denunciar O homem queria dormir e o galo começou a cantar Discou o 90 e lá mandaram a guarnição Os policia pegaram o galo e botaram no camburão Quase três da madruga, olha a foto do Meliante Levaram pro Chilindró o bichinho no mesmo instante A sua imagem desfocaram, que leicor é tarde demais Direito de privacidade, tá tendo até os animais Se o dono não for atrás, o galo vai ser doado O prazo é de uma semana pra ir lá buscar o coitado O bom que na cadeia ele tá tendo companhia Lá preso junto com ele também tem uma galinha Tá cadê os advogados do galo nessa defesa? O bichinho tava cumprindo só a lei da natureza Acho que é a primeira vez que essa loucura a gente viu Polícia prendendo galo, só pode ser no Brasil Quantos baile funk clandestino não acontece Quanta gente denuncia, policia nunca aparece Essa é a nossa lei e o que nos resta é ridis Lei que prende galo e que deixa solto o bandido Bom dia pra você, bom dia a todos E daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada Um galo foi detido Um galo foi detido por perturbação de sossego Tchau